E não conhece, essas reuniões, os petiscos de ciência, começaram o ano passado. A ideia desses petiscos é a gente usar esse espaço para fazer divulgação do trabalho dos professores, da pesquisa dos professores do DAINF, e depois, num segundo momento, pessoal de fora. E a ideia sempre é que seja um encontro relaxado, descontraído. Sempre na versão ao vivo, que tinha ano passado, tínhamos uns lanchinhos que a gente preparava para servir para os participantes. E agora, nessa versão online, cada um tem que cuidar do seu lanchinho. E surgiu essa ideia de colocar um tema para cada encontro para fazer também mais divertida coisa. e a gente estar comendo mais ou menos na mesma onda, na mesma vibe, sei lá. Então, é um encontro que é orientado, mas particularmente para os alunos, porque a ideia é que as palestras sejam de um nível que não precisa conhecimento prévio para poder acompanhar. e de um jeito bem, assim, tranquilo, divertido. A ideia é que os alunos conheçam melhor os professores que têm, conheçam os assuntos que os professores estudam e se interessem por eles. Então, hoje temos a Miriam. Miriam, eu também não escrevi para você, perguntando o que eu falo de você. Então, eu vou apresentar a Miriam. professora da UTF-PR faz muitos anos. Ah, não fala. Quarenta anos. Quarenta anos. Quarenta anos. Ela começou com... Eu era desde o tempo que era escola de artífice. Ela começou com dez anos. E é isso. Então, Miriam, eu vou deixar para você se apresentar um pouquinho, falar de você e deixar uma palestra com você. E agora vamos ver se funciona a apresentação. Enquanto, só uma coisa. A gente vai ter os microfones desligados. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode escrever no chat. Não sei se Miriam prefere que me busque, ou que escreva no chat e você responde no final. Como você preferir, tá? Beleza. Então, olha, eu não vejo vocês, né? Então, qualquer problema, se alguém precisar... Liga aí o microfone e pode me interromper a hora que quiser, viu? Eu acho que a ideia aqui é ser algo bem informal. Então, vocês estão me ouvindo e estão me vendo? Estão vendo os slides? Sim, Miriam. Tudo certo. Estamos vendo você também, hein? Toma cuidado. De vez em quando você me lembra no meio da apresentação. Então, pessoal, eu estou vendo, assim, vi meus alunos, né? Que eu falei um pouquinho para eles na última aula. Fico bem feliz de ver aí alguns deles participando. E estou vendo gente que eu também não conheço. Gente que talvez não conheça o espírito do petisco. Então, assim, digamos que o petisco é um pint of science quando a gente está na parte bêbada, né? Que a gente já encheu a cara e aí já está na parte só engraçada que fala. Então, eu fiz uma apresentação, assim, muito light. Então, não tem nada de conhecimento, assim, que vá, talvez, nossa, é isso. Isso é mais no sentido de fazer uma apresentação, de chegar nos alunos, de ter um approach. Então, é o espírito do petisco. Então, peço desculpas àqueles que talvez estejam esperando uma palestra técnica, mas ela não tem nada de técnica, a minha palestra. Ela é bem, bem básica. E mais para chamar a atenção, assim, para falar um pouquinho da técnica, a gente dá umas risadas juntos e tal, tá bom? Então, foi nesse espírito que eu preparei a palestra. Então, eu vou falar que para dar risada, o pessoal pode abrir o microfone ou usar aquele negocinho aqui, tipo, isso aqui, aí você vê que alguém está rindo, porque se você não está rindo... Eu não vejo nada, porque eu estou com a tela... Faz assim, Marina, toda vez que alguém ri, você dá uma risadinha aí para o pessoal. Beleza. Você faz a somoplastia, porque eu não estou vendo mais a tela, tá bom? Então, olha, eu começo dizendo que esse é meu avatar, tá bom? O meu avatar de riponga, viu? Porque eu já sou hippie naturalmente, né? Não preciso de nada. Então, já sou uma riponga naturalmente. Então, vamos lá. Então, olha, a minha ideia é falar... É mostrar para vocês, né? Talvez sensibilizá-los da importância desse olhar, né? E esse olhar pela janela, eu até coloquei agora entre a posta aqui, porque ele tem vários sentidos, assim. O que significa olhar pela janela, né? Alguns olham e nem veem nada, ver um prédio, ver... Mas vamos pensar assim, o olhar pela janela tem vários significados. Então, vamos ver se a gente consegue descobrir aí ao longo da minha fala. Então, assim, a primeira coisa aqui tem uma palavra-chave em tudo que eu vou falar, que é a natureza. Então, a natureza tem um papel de destaque em tudo que eu faço em termos de computação, tá? Então, a natureza é a palavra-mãe ali da parte que eu trabalho, basicamente. Então, assim, computação, a gente vai falar um pouquinho de computação e interação com a natureza. Então, a primeira pergunta, o que vocês entendem por interação entre computador e natureza? Meu Deus, não é uma máquina ou outra, né? Tá tudo que nos circunda aqui. E qual é a interação entre esses dois? Que imagem que vem à cabeça de vocês quando a gente pensa em computador e natureza? Não sei se alguém quiser ligar o microfone e falar. Marina, o que que te vem à cabeça quando você pensa em computador e natureza? Em lixo eletrônico. Oi? Lixo eletrônico. Lixo eletrônico para não sujar? Sim. O meio ambiente? Aqui, ó. Eu vou te dar, então, uma imagem que me vem à cabeça que eu talvez acho que soluciono. Então, essa é a imagem que me vem à cabeça quando eu penso em computador e natureza. Por quê? Porque lá no meu laboratório está cheio de computador e eu quero dar baixa neles e eu não consigo. Então, eu resolvi que eu vou agora plantar as plantinhas para ver se eu consigo me livrar deles. Eu não consigo dar baixa, eles estão lá. Então, essa é a ligação que eu faço. Bom, mas não é bem aqui. Então, vamos mais um pouquinho para frente. Talvez não seja a mesma ligação que vocês fizerem. Então, vamos mais um pouquinho para frente. Então, olha. Para mim, computação tem a ver com a natureza pelo caráter de observação. Então, a gente depende muito da observação da natureza para extrair as informações. Então, observação de que forma? Observação vinda da curiosidade, de entender os fenômenos naturais ou da necessidade de entender, explicar e replicar esses fenômenos, né? Então, mas essa questão da observação da natureza é bem, bem antiga. Ela vem lá do período neolítico, 10 mil anos antes de Cristo, com a questão da germinação, né? As pessoas dependiam da observação do processo de germinação. Então, tinham que olhar muito para o solo, para a questão de sobrevivência. E vencida essa parte de subsistência, né? Conseguindo dominar o processo de germinação, veio a parte que eu acho que é a parte do sonho, né? Que eu imagino que a gente... Esse é o cotidiano, né? A gente primeiro atende as necessidades, depois a gente sonha. E eu acho que, para mim, a ciência tem um pouco disso. A gente faz o feijão com arroz, mas a questão está no sonho, assim. Eu acho que a parte do... Sabe? De vencer as barreiras, de às vezes propor algo que vai ter uma aplicação lá na frente. É essa parte que me fascina na ciência, né? E era isso, é um pouco dessa mensagem que eu queria passar para vocês. Então, os primeiros registros, né? De quem começou a olhar para o céu vieram também, são bem antigos, da época da Mesopotâmia, lá, mais ou menos nos 6 mil a.C., depois se estenderam para a Índia, China. Então, são registros bem antigos também que a gente tem de questões de observação de fenômenos naturais. Aí, isso se estendeu para a Grécia, a Tíngua, né? Ali, de 12 a mais ou menos em torno de... Entre... em torno de 6 mil a.C. Vamos tirar a média ali da civilização. Então, passou pela Grécia. Nada, acho que no mundo, deixou de passar pela Grécia por um papel, assim, fundamental. Eu mesmo sou fã dos gregos, né? E aí, na Grécia Antiga, veio aqui uma descoberta da questão de que o paradigma da Terra esférica apareceu na filosofia grega. Vocês vejam, 6 a.C., por Pitágoras. E ainda hoje, a gente está aí se debatendo com isso. Então, eu gostaria de reforçar que a Terra é redonda, ok? Então, e eu acho que essas coisas que fazem, às vezes, a gente parar para ter que debater coisas que, né? Às vezes, estão consolidadas e tal. É um pouco, ainda mais nos dias de hoje. Eu acho que isso é um pouco... Tira esforço da ciência para coisas que poderiam ser... A gente ir além. Então, vou dar um pulo aqui, bem grande, né? E já vou lá para Isaac Newton. Então, tem uma pancada aí de cientistas e de cientistas, filósofos, observadores da natureza, por exemplo. Lá na Grécia, já teve um filósofo que já antecipou o sistema heliocêntrico bem antes do Copérnico. Então, assim, eu dei um pulo porque não dá para falar de todo mundo, mas cada cientista é mais incrível que o outro e o que eles fizeram, os recursos que tinham também são coisas fenomenais. E aí, eu destaco sempre o olhar. Aí tem a astronomia, né? Que sempre chamou a atenção de olhar para o céu sempre foi uma coisa que desafiou a humanidade e a astronomia sempre teve a frente, né? Mas sem a matemática não dá para fazer muita coisa. Então, a matemática aliada à astronomia, né? Produz coisas incríveis, inclusive com benefícios para a física. Então, o Isaac Newton, em 1687, lançou aí esse considerado a primeira obra publicada dele, né? Que tem os princípios aí que regem, que deram origem à mecânica clássica e vários princípios que a gente conhece hoje. Então, um dos mais conhecidos é esse, né? De que a velocidade da queda é proporcional à força da gravidade e inversamente proporcional... Desculpa. Inversamente proporcional ao quadrado da distância até o centro da Terra. Então, esse é um princípio bem conhecido, mas tem as três leis de Newton, né? Que deram aí origem a uma série de estudos e eu sou fã do Isaac Newton. E talvez porque o Isaac Newton tem uma interação com a natureza mais forte do que os outros. Então, acho que aqui todo mundo conhece a história, né? De como que ele descobriu a gravidade. Então, em 2010, a Royal Society lá de Londres comemorou o tristentésimo, quinquagésimo aniversário do Isaac Newton. E aí, ela desmistificou essa lenda. Então, a história da maçã é bem legal, mas realmente não aconteceu. E aí, ele não deixa de ter interagido com a natureza, porque ele observava mesmo, observava a queda das maçãs, mas a história da maçã caindo na cabeça dele não é real. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente fez um passeio aí bem rápido, né? Foi quase uma escala logarítmica aí do tempo para a gente analisar alguns poucos cientistas, mas eu acho que esses cientistas sempre me fascinaram, assim. Eu sempre fui muito fascinada por eles, né? Essa coisa das pessoas que rompem a barreira do conhecimento à época que elas estão. Então, eu acho isso fenomenal. Isso sempre me chamou a atenção. Mas, e aí a conclusão que a gente chega é que tudo, assim, veio a partir da observação. Então, observar a natureza é muito importante, né? Então, a questão da observação é fundamental para a ciência. Então, a gente partiu lá da natureza na CPU e agora a gente vai pensar, tá? Então, se a observação, a natureza vai para a tela, né? Essa é a interação que eu vou fazer? Não, também não é. Então, vamos mais para frente um pouquinho. Então, olha, eu queria... Agora, vamos fazer um convite a vocês à observação. Vamos lá. Vocês me digam se está rolando aí. Estão vendo o vídeo? Estão vendo? 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 Obrigado. Obrigado. Então, eu deixei os créditos lá no final, mas esse vídeo, tem vários vídeos, mas esse é um dos que mais me encantam a respeito desse fenômeno chamado murmuration, né? Então, lá no final ele coloca aqui a collection of starlings, starlings é esse tipo de pássaro, é chamado de murmuration. Então, vocês vão entender já por que eu mostrei esse vídeo em particular, tá? Então, starlings, para quem não conhece, é um pássaro chamado estorrinho, né? Esse pássaro aqui, que em bando, em geral, eles fazem coreografias lindíssimas, né? Quando eles estão em revoada aí. Então, é esse tipo de observação que eu gostaria que vocês atentassem, essa observação da natureza, né? De alguns fenômenos e que essa observação possa trazer inspiração para a computação, que foi exatamente o que aconteceu com essas técnicas que eu trabalho. Então, qual é a ideia? A ideia é esse olhar de enxergar numa revoada de pássaros, ou murmuration, né? A inspiração para definir um conjunto de partículas aqui, que dentro do computador elas viram um algoritmo capaz de solucionar um problema de otimização, como? Usando as informações que regem essa revoada de pássaros. Então, este algoritmo que otimiza um problema através do que se chama enxergar de partículas, usa as leis que regem a revoada dos pássaros para resolver problemas de otimização. Então, é esse tipo de inspiração que eu gostaria de passar para vocês, né? De como que as pessoas olham, têm esse olhar para a natureza, no sentido de buscar alguma inspiração para aquilo que vão fazer. E, então, aí, o chame de partículas é regido por algumas regras que permitem a gente solucionar, por exemplo, problemas de otimização, que a gente vai ver depois. Então, essa inspiração na natureza é que dá origem a alguma parte do que a gente chama de inteligência computacional, né? Existem outras, né? Mas eu gostaria de falar aqui nessa fala com vocês a respeito dos algoritmos bem inspirados. Então, a área de inteligência computacional é uma área grande, mas a parte que eu vou destacar mais é a parte dos algoritmos bem inspirados. Então, primeiro, contextualizar um pouquinho a inteligência computacional. A inteligência computacional, ela é, no Brasil, a inteligência artificial, ela é meio dividida. Isso é uma divisão mais aqui, né? Entre a simbólica e a parte não simbólica, que, entre outras coisas, tem a inteligência computacional. Então, a parte simbólica é a parte ligada à lógica, planejamento, agentes, ontologias. E a parte de inteligência computacional, parte dela envolve a computação flexível. Então, por que computação flexível? Porque é um contraponto à hard computing, né? Que é essa, ó, meus alunos de computação aí, o que a gente dá em aula de programação é hard computing. É um programa que está lá seco, executa exatamente as instruções que você manda e por aí vai. Então, aqui, a gente trabalha com outro tipo de computação que é chamado de computar soft computing. É uma computação que faz um contraponto aos programas tradicionais. Então, a inteligência computacional tem essa área. Tem a área de computação evolucionária, que trabalha com algoritmos inspirados nos mecanismos de evolução, crossover, mutação e por aí vai. E tem a parte de inteligência coletiva, que é o que a gente vai abordar mais e que trata dessa questão de como, a partir de unidades simples, você consegue fazer emergir um comportamento inteligente. Que é o que acontece na revoada dos pássaros, né? Aqueles elementos simples, né? Quando se juntam, eles conseguem migrar de um hemisfério para o outro, eles conseguem fazer aquelas danças belíssimas no espaço sem se chocar. Então, como isso é possível? Então, a inteligência computacional tem outras áreas, outras sub-áreas ali, mas eu vou fixar nessas aqui, em especial na coletiva. Então, a computação flexível tem alguns exemplares, né? Os mais conhecidos que eu trabalho são fuzzy, né? Sistemas fuzzy que trabalham com incerteza e regras aproximadas da linguística. Então, eu consigo fazer regras do tipo, vou tentar montar um sistema automático de direção para um carro autoguiado. Então, eu consigo expressar conhecimento através de regras do tipo, olha, se o carro estiver muito longe do obstáculo e a velocidade estiver muito alta, então você pise forte no freio. Então, esses conceitos linguísticos são tratados aqui dentro de sistemas fuzzy. As redes neurais, que estão muito em moda atualmente, então se eu fosse falar de cada um deles e um petisco para cada um. Então, eu vou só passar rapidinho, né? Mas as redes neurais são inspiradas no funcionamento do cérebro e essa inspiração é bem, bem distante, porque são modelos muito simplificados. Inclusive, porque a gente também não conhece direito o funcionamento do cérebro totalmente ainda. Então, o que espelhou lá o funcionamento, o mecanismo que rege as redes neurais é a simplificação da simplificação dos modelos cerebrais, né? Daí, os algoritmos baseados em evolução, algoritmos genéticos, que usam operadores de crossover e mutação. Essa aqui também, para o pessoal de programação, é uma área que nasceu muito assim, negalomaníaca. Então, para vocês terem uma ideia, a programação genética nasceu para desbancar os programadores. Era para evoluir programas que, tipo, colocaram um montuado de instruções e o sistema ia se auto-evoluir para sair um programa melhor, feito de forma totalmente automática. Então, ela tinha essa pretensão, mas aí os desafios foram surgindo e hoje a gente tem programação genética. A parte da programação mesmo de programas de computadores ficou um pouco deixada de lado, mas ela ainda tem muita aplicação em evolução de expressões, expressões de uma forma geral, né? E voltaram bem à voga agora com o aprendizado do reforço. Estão sendo bastante usadas em robótico, tem ainda bastante aplicabilidade. Os sistemas imunológicos artificiais que lidam com, que são inspirados no sistema imune natural nosso, que trabalha com essa ideia da defesa, né? Então, chega um patógeno no nosso organismo e o sistema tem os anticorpos que fazem um processo de reconhecimento padrão e defendem o organismo. Então, tem algoritmos inspirados no sistema imune, né? E também foram muito usados para a área de redes, né? Ataques a redes de computadores. E hoje, o que a gente vai falar é dessa parte aqui, né? De inteligência coletiva, chamada de Swarm Intelligence, que tem como representantes mais conhecidos as formigas, o enxame de partículas e as abelhas. Mas existe uma infinidade aqui de algoritmos que poderiam ser colocados dentro dessa área. Mas aqui na palestra eu vou falar especificamente desses dois, tá? Então, o que é a inteligência coletiva? Então, são sistemas baseados na propriedade do comportamento coletivo, onde agentes simples interagem localmente e permitem o surgimento de um funcionamento global coerente e inteligente. Então, olha, os representantes mais conhecidos são esses dois mesmo. O Anticolon Optimization, que é a otimização por colônia de formigas, inspirado nas formigas mesmo. E o Particle Swarm Optimization, que é inspirado no enxame de partículas que vem lá da revoada dos pássaros. Então, vamos falar um pouquinho agora, começar a falar um pouquinho do PSO. Então, o que é o enxame de partículas? É um algoritmo que faz busca por melhores soluções no espaço de soluções. Então, em geral, é um algoritmo de otimização, né? De busca e otimização que tenta achar um máximo ou um mínimo local de uma função através das soluções que são as partículas. Então, existe a ideia da partícula líder no processo da busca. Esse líder, que isso é bastante inspirado na revoada dos pássaros. Então, eu não sei se vocês já repararam quando vem assim, principalmente aqueles em V, assim, aquelas pássaros que voam em V, né? No céu, eles têm um líder e de tempos em tempos esse líder vai trocando, né? Então, isso foi uma das coisas que inspirou esse algoritmo aqui a ter essa ideia de ter uma partícula guia que vai atraindo as demais e de tempos em tempos ela vai sendo atualizada. Então, qual que é a ideia do PSO? Então, é um suave, é um conjunto de partículas, né? Distribuídas inicialmente, aleatoriamente no espaço, para resolver, em geral, a aplicabilidade maior de PSO em otimização numérica, ou otimização no espaço contínuo. Então, é essa ideia. Eu distribuo aqui partículas no espaço. Aqui, na verdade, é assim. Essa representação aqui, elas são distribuídas no espaço X1, X2. Então, é um plano. Aqui, eu só estou representando, na verdade, é o valor da qualidade de cada uma. Então, as partículas são distribuídas no plano das variáveis que estão sendo otimizadas, X1 e X2. Mas, nesse desenho, eu estou representando a qualidade de cada uma. Então, essa partícula aqui, por exemplo, é a melhor. É a melhor, já foi inicializada quase no topo. Essa aqui tem uma qualidade pior. Então, se eu inicializasse aqui o meu, ou esse fosse um momento da busca, esse valor aqui seria a qualidade de cada partícula nesse problema de otimização aqui. Então, o que acontece? O algoritmo, ele tem as regras que regem a movimentação das partículas, de forma que a gente consiga levar soluções para atingir o ótimo global ali. Então, essa é a ideia do algoritmo. Agora, vamos ver que equações são essas, né? Então, vejam, o SWARM, então, ele inicializa, eu estou lá num problema contínuo, eu tenho lá, estou no espaço n-dimensional, ali eu tinha mostrado um dimensão 2, estou no espaço n-dimensional, e gero lá o meu SWARM com NP partículas. Então, cada vetorzinho desse identifica uma partícula com essas variáveis aqui no espaço n-dimensional, esses valores aqui no espaço n-dimensional. Então, cada partícula é um pontinho lá no meu espaço n-dimensional, e eu inicializei aleatoriamente, então, é esse o meu SWARM inicial aqui, tá? Então, vamos imaginar, eu tenho NP partículas e elas inicializadas aleatoriamente. Então, eu tenho uma equação de atualização da posição, que é, eu pego esse vetorzinho aqui, representado por esse P, e adiciono a velocidade e movimenta essa partícula. Então, estou num determinado instante aqui, esse pode ser um instante qualquer, não precisa ser o inicial, mas pego uma partícula aqui, que tem um vetor aqui, né, no espaço n-dimensional, aplico a velocidade em cima dessa posição, ou seja, movimento a partícula, no próximo instante ela vai estar em outra posição. E tem uma equação de atualização da velocidade também, que a gente já vai ver. Então, são essas duas equações que fazem a movimentação dessa partícula no espaço, sendo que cada partícula tem uma qualidade que vai definir aquela superfície lá que eu mostrei. Então, como é que é a ideia da velocidade? E aí, aqui entra a inspiração na revoada dos pássaros. Então, qual é a ideia da velocidade? A ideia da velocidade é a seguinte, como é que é atualizada a velocidade? A velocidade no próximo instante é a velocidade atual, mas um componente que a gente vai falar aqui depende do melhor valor atingido pelo partícula e o melhor valor atingido pelo enxame. Então, a ideia é a seguinte, esse componente é o componente inicial, é a memória da partícula da última movimentação. Esse é o cognitivo, é o quanto a partícula confia nela mesma, o melhor resultado que ela atingiu. E esse é o social, é o quanto ela confia no enxame como um todo. Então, a velocidade da partícula é uma composição de três componentes, o inicial, o cognitivo e o social. E eles combinados é que vão fazer a movimentação da partícula. Então, imagina aqui, a gente está lá no nosso espaço X1 e X2, que eu mostrei lá no começo, né? Tem o X1 e X2, e estou aqui, eu tenho algumas partículas nesse espaço, mas eu vou destacar apenas essas três aqui. Então, eu tenho o quê? P-Best, que é o melhor valor atingido por essa partícula. Então, essa partícula vinha se movimentando aqui, tan, 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 tan. Quando ela chegou aqui, é o melhor valor de todo o histórico dela, esse é o melhor valor, é a posição de melhor qualidade que ela já atingiu. O enxame como um todo ia se movimentando, então pensa naqueles pássaros voando aqui, tudo junto naquele espaço aqui, até que eles passam, algum deles passa por um ponto, pronto, que é o melhor de toda a revoada até agora. Então, todas as partículas voando, de repente, uma delas passou por esse ponto, e esse é o melhor ponto atingido pelo enxame até agora. Então, esse é chamado de o BEST local da partícula, e esse é chamado Global BEST, que é o melhor do enxame. Então, como é que essa partícula vai se movimentar? Ela está aqui, aí eu tenho que olhar a velocidade dela e defino. O componente inicial está aqui, vejam que ele tem, ela estava aqui e veio para cá, na última iteração ela estava aqui e veio para cá. Ela pode ter piorado o valor dela, mas ela é guiada também por essa memória. Então, tem um componente inicial que está ligado à última direção de movimento dela, que foi daqui para cá. Então, isso define a memória dela. Tem um componente cognitivo que puxa, ela fala, volta para cá, porque aqui era bom. Tem esse componente cognitivo. E tem um componente social que vem para cá, porque aqui é o melhor que o enxame já atendeu. Então, tem uma força puxando para cá, uma para cá, uma para cá. Para onde ela vai? Ela vai para uma composição linear desses três vetores, tá? Então, aqui, C0 é um componente que define a força da memória, a força da cognição e a força do social dentro da movimentação da partícula. E esses são parâmetros setados por quem está usando. Então, eu fiz essa conta aqui, a resultante dessas três forças, por exemplo, deu para cá, dependendo dos valores de C0, C1 e C2. Mas essa resultante deu para cá, e aí essa partícula, então, vai sair daqui e vai vir para esse ponto aqui, ok? Então, eu estou olhando uma partícula, isso acontece no enxame inteiro, isso acontece para todas as partículas. Elas vão seguindo essa movimentação. Então, eu movimentei a partícula como? Eu peguei a posição anterior, somei a resultante aqui da velocidade e movimentei a partícula para a próxima posição. Aí, estou na próxima posição, então, começa tudo de novo. Calculo a inércia dela. Então, veja que a inércia dela agora tem a ver com esse último movimento. Ela estava aqui e veio para cá. É a memória dela do último movimento. Está para cá. O cognitivo continua puxando para esse aqui. O globo-obert continua puxando para cá. E aí, a resultante agora dá para cá. E no próximo instante, essa partícula vai vir para essa posição. Então, o que acontece? As partículas vão pulando aqui em posições contínuas. Oi? Deixa eu te interromper. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é melhor você falar agora que deixar para frente. A Sueli está perguntando como sei onde que é o G-Best e o P-Best. Eu não sei. Na verdade, assim, esse aqui é o melhor do enxame até agora e esse é o melhor da partícula. Então, é assim, você, por exemplo, cada posição tem uma avaliação de qualidade. Então, eu não sei qual é o ótimo global do problema. Vamos supor que o ótimo global esteja aqui no meio. Eu não sei disso. Se eu soubesse, né? Eu não preciso usar nenhuma técnica se eu já conheço o ótimo. Então, eu não sei onde está o ótimo do problema. Tudo aqui é em relação assim, ó. Essa posição foi a melhor posição que essa partícula que vinha se movimentando aqui, ó, atingiu. Porque cada posição dela tem uma qualidade. Então, se a gente voltar aqui no nosso... No nosso... Ops. Espera aí. Se a gente voltar no nosso probleminha lá, essa aqui, ó. Então, ó, veja bem. Cada partícula, ó. Cada partícula aqui, ó, tem uma medida de qualidade, tá? Então, aqui, por exemplo, pensa numa partícula aqui. Essa partícula tem a qualidade bem baixa. Essa aqui já tem a qualidade melhor. Essa aqui já tem outra qualidade. Então, se uma partícula, por exemplo, ela vem se movimentando aqui ao longo do tempo, aí ela passa aqui. Então, essa aqui vai ser a melhor posição que ela atingiu até o momento. Porque ela tava aqui numa região super ruim de qualidade, né? Aí chegou... Ops! Ela aqui tá melhor. Agora, se isso é o ótimo, eu não sei. Eu vou procurando. Eu continuo procurando. Então, vejam. Eu tô aqui. Então, o que que acontece? O que que é o P-beste? Eu não tenho menor noção se... Ele não é o melhor, porque o G-beste, em geral, é melhor do que o P-beste. Mas, é... Se esse G-beste é a solução do problema, eu não sei. Eu vou fazendo isso iterativamente até que as partículas comecem... Elas vão se atraindo todas para o mesmo ponto até que elas não se movimentem mais. Ou o número máximo de alterações seja atingido. Então, a gente chama esses algoritmos de algoritmos não exatos. Por quê? Porque eu não tenho garantia de que eu vou atingir o ótimo global. Então, em contraponto, o pessoal aí da parte exata, que tá sempre matemática... Ó, tem a programação matemática, tem vários algoritmos que garantem a optimalidade da solução. Esses do PSO e do ACO não têm garantia de optimalidade. Então, o que a gente faz? A gente itera o algoritmo até o tanto de iterações pré-definidas e ou eu paro porque atingiu o máximo de iterações ou eu paro porque o algoritmo não tá mudando mais. As partículas todas convergiram para o mesmo ponto. Esse ponto pode ser um mínimo local, pode não ser o global da solução. Mas a característica desses algoritmos é que eles não resolvem problemas de forma exata. Agora, Miri, então, por que eu vou usar um algoritmo se eu não tenho garantia de optimalidade? O problema é que a programação matemática, para ela garantir a optimalidade, às vezes, ela tem que simplificar tanto o problema, mas tanto, que eu acabo ficando muito distante da situação prática. Então, eu consigo te entregar o ótimo, mas é o ótimo daquele problema simplificado. Então, quando que a gente usa um algoritmo aproximado? Quando eu prefiro ter uma solução que não é a ótima, ou pelo menos eu não tenho certeza se é, mas eu tô modelando o problema mais perto do real, ou eu quero, não, eu quero garantia de optimalidade, mesmo que seja uma situação mais simples. Então, é esse dilema aí que a gente resolve, quem trabalha com algoritmo não exato, de quem trabalha com algoritmo exato, tá? Então, a ideia da movimentação é essa. Então, vamos supor que eu esteja aqui no meu problema, eu aqui, eu sei que o ótimo global é 0,0, mas o algoritmo não sabe. Ele começa com as partículas aleatórias. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ótimo local. Aqui, cada suspensão, aqui é um outro ótimo local, aqui é um outro ótimo local. Então, se o algoritmo vai parar aqui ou aqui, eu não sei, porque ele pode convergir para um ótimo local, porque ele não é exato, tá? Então, o que acontece? Eu distribuí aleatoriamente as minhas partículas. Então, aqui, elas estão distribuídas nesse espaço aqui, x1, x2. Eu só estou plotando aqui elas para vocês terem ideia da qualidade. Então, essa partícula tem a qualidade muito baixa, essa também, essa um pouquinho melhor, essa é melhor. Então, digamos assim, se eu fosse iniciar o meu algoritmo agora, esse seria o meu global test. Por quê? De todas as partículas da inicialização, essa é a melhor no momento, mas ela não é o ótimo global. Então, eu inicializaria o global best aqui e cada partícula, o seu cognitivo é a primeira posição, porque ela não tem, como ela não tem memória de ter passado por nenhum outro valor, o p best é o próprio. Então, essa partícula, o p best é essa posição, essa partícula é essa, essa é essa, e o g best está aqui. Então, meu algoritmo começa assim, aí eu pego uma partícula, aplico a velocidade, faço a resultante, movimento ela, pego essa, faço tudo, é para ser em paralelo, né? Mas a gente acaba programando sequencial, mas a ideia era que fosse paralelo. Então, eu vou rodando esse algoritmo, elas vão se movimentando, né? E é isso que acontece. Muitas vão sendo atraídas pelo global. Então, se você olhar, veja que o global best era esse, olha como que ele muda, olha como que esse cara que vem lá de baixo, que acabou pegando um caminho melhor e virou o global best. Então, essa atualização do líder, ela vai sendo feita, porque quem for, de repente uma partícula passa ali para uma posição melhor, e é memória, gente, porque a partícula se movimenta, mas o global best, o p best, é uma posição que fica na memória da partícula, a partícula não fica parada ali, ela guarda na memória a melhor posição que ela atingiu e o enxame guarda na memória a melhor posição que o enxame atingiu. Então, essas variáveis são memória. Então, vamos falar um pouquinho de aplicação, né? O meu grupo lá trabalha um pouquinho com problemas de bioinformática, né? E um dos problemas é a predição do dobramento de proteína. Então, o que que acontece? As proteínas, né? Que fazem parte de todo ser vivo, elas são formadas por uma sequência de aminoácidos. Então, essas letrinhas aqui são as letrinhas dos aminoácidos. Então, cada proteína tem uma sequência de aminoácidos. E aí, essa sequência define como que a proteína se dobra no espaço tridimensional. E a forma como a proteína se dobra define a função dela no organismo. Então, mesmo que a codificação esteja correta, se ela tiver um dobramento errado, ela pode desempenhar uma função que não deveria ser. E aí, tem doenças associadas. Então, como é que a computação pode ajudar nesse sentido? Então, o que que a gente faz? A gente tenta, através, por exemplo, de um PSO, definir qual vai ser o dobramento da proteína no espaço tridimensional a partir dessa sequência aqui. Então, como é que isso é feito? Cada partícula representa um dobramento específico. Como é que é isso? É uma sequência de ângulos aqui. Então, é enorme. A codificação da partícula é enorme. Porque é uma sequência de ângulos aqui que vão ter um backbone. É toda uma codificação lá que define o dobramento. Então, tem um backbone. Tem um monte de ângulos aqui que se entortam para definir. O que que a partícula codifica? Codifica o valor desses ângulos. Porque se ela trocar um ângulo, pronto, já mexi. A proteína já se dobrou de outro jeito. Então, cada partícula aqui ela é representada no espaço. É um espaço bem grande, uma dimensão bem grande que tem os ângulos dos dobramentos que definem a proteína. Então, eu fixo lá uma determinada sequência de aminoácidos e agora eu quero dizer assim, ah, está para essa sequência, qual vai ser o dobramento? Então, as partículas ficam testando sequências nesse espaço. É como se elas ficassem entortando essa proteína de várias formas ali para tentar achar uma que minimize a energia. Então, o problema é como codificar a partícula que vai dar uma parte, como achar a melhor partícula cujo dobramento possui uma quantidade mínima possível de energia. Então, é aqui, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um espaço n-dimensional, eu só desenhei dois aqui, mas vamos supor que esses ângulos aqui fossem ângulos aqui desse dobramento. Eu só estou mostrando dois porque não dá para mostrar mais, mas esse espaço é enorme, é bem grande. Então, vamos supor que eu tenha que esteja na sequência ali definindo os dobramentos. Então, qual que é o meu objetivo? Uma determinada partícula vai produzir um dobramento com uma energia bem alta, está bem longe, está bem ruim. Essa aqui já tem uma energia média, já está um pouco melhor do que essa. Essa aqui, pior do que essa, mas melhor do que essa, e assim vai. Qual é o meu objetivo? É chegar neste ponto. Então, o que eu faço? Eu movimento essas partículas aqui, ou seja, eu mudo esses ângulos aqui, porque ao movimentar a partícula, eu estou gerando outros ângulos. Então, é essa codificação que a gente usa, por exemplo, para resolver o problema da predição do dobramento de proteínas usando o Particle Swarm Optimization, que é tentar achar qual é a conformação que tem energia mínima nesse espaço aqui bem grande dos ângulos da conformação. Então, para vocês verem, o que eu queria dizer, que vejam a beleza da ciência, você olha pela janela, daí você vê uma revoada de pássaros, aquilo te inspira a fazer um algoritmo de que serve para resolver um monte de problemas, né? Claro que existem as limitações, mas é nesse sentido, assim, que eu fico fascinada por esses algoritmos, né, que são inspirados na natureza. É como que a natureza tem material fértil, né, para que a gente possa olhar para ela e resolver alguns problemas. Então, o outro algoritmo também famoso, bem inspirado, é a colônia de formigas. Então, a colônia de formigas é um algoritmo de otimização combinatória, diferente, em geral, ele é usado para otimização combinatória, diferente, porque isso aqui é uma otimização contínua. Eu estou fazendo, achando o mínimo ou o máximo no espaço contínuo. A colônia de formigas é uma otimização combinatória, ele faz combinações ali para achar o máximo ou o mínimo, mas num espaço que não é, é um espaço discreto, não é um espaço contínuo. Então, busca por, o que ele faz? Busca por caminhos mínimos, do ninho até a fonte de alimento, então, cada formiga vai tentar chegar na fonte de alimento e vai fazer os caminhos, e a ideia da trilha de feromônio, tudo inspirado em colônia de formigas. Então, na natureza, existe isso aqui mesmo, a formiga deposita no chão um feromônio, né, isso aqui é, eu não pus a referência, mas é do trabalho da Cris lá, que a Cris, a Cris do Daínto, é nossa expert em ACO, né, Cris? Então, qualquer hora, ela pode falar, dar mais detalhes do trabalho dela e tal, mas ela é nossa experta em ACO. Então, a formiga expele, né, dar glândula, uma glândula localizada no abdômen, o feromônio. E os estudiosos entenderam que a comunicação entre as formigas, como é que aquele ser que deve ter uma visão limitada, como é que ele enxerga do outro lado do muro, tem comida, e como é que elas fazem essas, eu tinha até um vídeo aqui de um caminho longo de formiga, mas ele está muito comprido, eu não consegui cortar, mas depois eu posso passar para vocês verem que interessante. Elas fizeram uma trilha imensa, assim, da casa até, de lá, né, da floresta até a casa, porque tinha caído uma comida no quintal. E é bem interessante o vídeo. Então, são alguns conceitos inspirados na natureza, né, essa busca por caminho mínimo que a formiga faz para encontrar o alimento, a ideia do depósito feromônio, e a evaporação do feromônio para explorar novos caminhos. Então, qual que é a ideia da colônia de formigas, na natureza? Essa ideia de forrajamento, que é esse processo dela sair do ninho em busca de comida. Então, olha, o primeiro processo é as formigas saem do ninho em busca de comida, em processos aleatórios aqui. Então, eu estou desenhando esse caminho aqui como se tivesse um caminho, mas, na verdade, o espaço delas é contínuo, elas podem definir tudo, mas a gente usa mais para, no espaço combinatório. Então, vejam, tem uma formiga aqui que pode seguir esse caminho mais longo. Então, olha, ela saiu do formigueiro e pegou a pior rota possível aqui, tá? Chegou lá. Aí, eu tenho essa formiga aqui que pegou a melhor rota possível aqui, pegou... E aí, eu tenho essa amarelinha aqui que pegou a rota intermediária. Ela perdeu tempo aqui, mas ganhou tempo aqui. Então, tem três formigas, cada uma tem uma distância percorrida diferente, porque elas trilharam caminhos diferentes. Mas, cada uma que chega lá, o que acontece? Todas elas voltam depositando o feromônio. Então, a formiga volta, essa amarelinha voltou depositando o feromônio aqui. Então, ela faz essa volta depositando, né? E aí, outras formigas podem... Aí, outras formigas vão depositando. Então, se outra formiga passar por aqui, de repente, esse caminho se reforça, né? E quanto mais curto ele é, mais feromônio ele vai ganhando. Então, outras... Vejam que essa trilha aqui do meio, ela começa a ganhar mais feromônio, porque todo mundo passa por ela, né? Mas ela também não tem nenhum ganho. Mas aí, o que acontece? As trilhas maiores, pela evaporação do feromônio, elas vão perdendo força. E as menores... As formigas voltam mais rápido, elas vão ganhando mais feromônio. Então, o que se espera é que, no final, esse vai e volta de formiga, elas consigam achar aqui o caminho mínimo, tá? Então, da natureza, tem esse processo de estigmergia, né? Que é uma forma de comunicação indireta entre os indivíduos, mediadas pelas modificações do ambiente. No ACO, isso é feito pela estigmergia. Eu, particularmente, acho que as formigas conversam também, porque vocês já viram naquelas trilhas, assim, elas param, assim, e eu acho que tem outras formas de comunicação, mas a gente não modela aqui, a gente só modela o feromônio. Então, a forma que, com que as formigas no ACO funcionam, é via, se comunicam, é via feromônio. E como é que é o ACO, numa busca em grá? Então, vamos pensar que eu tenho um problema de otimização combinatória, que é, eu quero achar o caminho mínimo aqui, eu saio de um ponto inicial aqui, que é esse, e quero chegar num ponto final aqui, que é esse, e quero saber como que, através do ACO, ele vai achar o caminho mínimo. Então, como é que o ACO funciona? Um exemplo bem simplesinho aqui. Então, a formiga tá aqui, ela pode seguir esse caminho, esse, esse, ou esse. Ela tem quatro opções aqui, agora, pra onde ela vai? Então, o ACO, ele depende de algum método de decisão, né? Que pode ser completamente aleatório, que não vai dar um resultado muito legal, ou eu posso embutir uma heurística dentro de cada formiga e dizer, olha, você vai, probabilisticamente, você vai seguir esse caminho. Então, vamos supor que a heurística dela seja menor distância, ela faz lá o sorteio, então, essa aqui, ela tem uma probabilidade menor de seguir esse caminho, esses dois caminhos do que esse, esse aqui tem uma probabilidade maior, ela rodou lá a roleta dela e pum, deu bem no, sorteou bem no menor caminho. Aí, ela veio aqui e seguiu esse caminho aqui, menor caminho, menor distância, desculpa, então, ela percorreu 750 metros pra vir daqui aqui. Aí, ela tá de novo em dúvida, ela pode seguir pra, aí a gente pode evitar a loop, ela não pode voltar pra cá, mas ela pode vir pra cá no 500, no 1250 aqui, e no 750 aqui. De novo, ela consulta lá a heurística dela, roda a roleta, caiu menor caminho de novo, ela pulou pra cá. Tá aqui, ela pode, ela não vai voltar pra cá, então, ela pode vir no 1250, 1850, ela rodou a roleta, caiu aqui de novo. Essa roleta tá viciada, né, gente? Mas tudo bem, era o que eu queria mostrar. Daí, ela tá nessa posição, pra onde ela vai, roda a roleta de novo, veio pra cá, tá nessa posição, roda a roleta de novo, veio pra cá, ou seja, ela trilhou esse caminho, tá? A formiga, essa formiguinha aqui, fez um, dois, três, quatro, cinco, seis, chegou na fonte de alimento, beleza. Aí, eu podia já fazer o retorno dela, mas eu vou fazer mais uma simulação. Essa formiga percorreu, ó, 750, mais 500, mais 1.250, 875, 625. Então, pra sair daqui, chegar aqui, ela percorreu 4 mil metros, que fossem metros aí. Aí, vou fazer agora uma simulação de outra formiga, solto ela aqui no nó origem, e agora ela tem, também, ela tem as quatro possibilidades, mas a heurística dela é diferente, ou o sorteio dela deu outro. Então, o que que acontece? Ela vai, por acaso, ela trilhou um caminho diferente daquela lá, então ela fez esse caminho, aí aqui ela faz esse caminho, e chegou aqui com, é, daqui, ela fez esse caminho, dois, três, e já chegou aqui. E esse caminho aqui, tem um custo de 2.850 metros. Então, essa formiga aqui, o que que acontece? Ela achou um caminho melhor que a outra, então vejam, que eu queria mostrar pra vocês, primeira coisa, a busca gulosa, que a gente chama, que é aquela de sempre olhar localmente qual é o melhor, nem sempre é a melhor opção. Então, já fica uma lição aqui, quando vocês forem fazer busca em grafo, nem, na maioria das vezes, a busca gulosa para, não tem soluções boas, na maioria das vezes, né? Então, cheguei a que fiz esse caminho. Agora, a formiga tá lá, ela volta depositando feromônio. Então, qual é a taxa de feromônio que ela volta depositando? A taxa de feromônio, é esse delta aqui, porque cada, cada lance aqui tem um feromônio já depositado anteriormente. Então, ele vai ser acrescido pelo depósito da caésima formiga. Então, essa formiga aqui vai depositar nesse trechinho e nesse trechinho, quanto de feromônio. Então, a ideia é que o feromônio seja inversamente proporcional ao custo do caminho. Quanto maior o custo, menos feromônio ela deposita. Então, essa formiga vai depositar 1 sobre os 2.850, 0,035. Aí, ela volta depositando. Aí, o que que acontece? Então, eu construí agora um caminho roxinho aqui, porque ela voltou para o ninho depositando. Aí, a formiga, a formiga verdinha, que tinha feito, desculpa, que tinha feito este caminho aqui, também está lá, né, simultaneamente, e ela também tem que voltar depositando o feromônio. Só que, como ela trilhou um caminho maior, o depósito dela era menor. Então, lá foi 0,025, aqui vai ser 0,035, aqui vai ser 0,025. Então, o caminho dela é menos, é mais fininho, né, porque tem menos feromônio. Então, cada formiga que vai trilhando o seu caminho, né, o outro, por exemplo, fez esse aqui, sei lá, aqui, 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 deposita outro feromônio. Cada uma deposita a quantidade de feromônio, e aí eu tenho lá as marcações. Então, só estou mostrando a roxinha e a verdinha. Então, estou aqui, cada formiga depositou o seu feromônio, aí agora vem outra formiga. Está em dúvida? Agora, essa formiga vai usar outra heurística aqui, que é o maior, ela vai misturar o feromônio com a menor distância. Então, o sorteio dela pode ser tanto um quanto o outro. Aí, o que acontece? Essa formiga aqui vai usar uma mescla dos dois, e aí ela começa, faz o sorteio dela, deu aqui. Ela, primeiro foi pelo feromônio, mas aqui, por exemplo, ela foi guiada pelo menor caminho. Então, ela fez esse caminho aqui. Ops, esse caminho aqui é melhor ainda. Então, vejam, não é só o melhor feromônio, não é só a menor distância. Às vezes, é uma mescla dos dois. Então, essa formiga aqui vai ser a que vai voltar depositando mais feromônio de todas. O caminho dela é mais grosso do que os outros dois, tem mais feromônio. Então, esse processo é repetido para todas as formigas. Em geral, as formigas têm, elas usam a mesma política, né, de, a gente não põe uma formiga, uma segue o menor caminho, a outra segue o feromônio, a outra segue uma mescla. Então, o suame tem a mesma política, em geral. Eu só pus diferentes, mas seria a mesma política. Mas, não sei, pode ser que você queira fazer um modelo onde cada formiga tem a sua própria rega, você pode construir esse suame, mas não é muito usual. Em geral, a política é, e principalmente essa política de juntar, né, o feromônio com a, o feromônio com a, a heurística. Então, vejam, depois delas terem depositado aqui, eu vou formando vários caminhos. Alguns só tem o feromônio de uma formiga, os melhores vão tendo mais feromônio de mais formigas, né? Então, o que que acontece? Essa, essa, para que uma solução não domine muito, o que que acontece? A gente vai evaporando o feromônio aqui. Então, eu vou evaporando, e aquela, aquela camada que era grossona de tempos em tempos, tem um processo de evaporação, que pega o valor anterior e evapora, ele diminui. Então, para que isso? Para que haja capacidade de exploração, ou seja, se não eu começo um caminho a dominar, e nem, todo mundo converge para ele, e nenhuma formiga, vai que uma formiga, de repente, faz um caminho bem doidinho aqui, que é mais curto de todos. Então, a gente tem que sempre deixar a capacidade de exploração do modelo. E aí, essa taxa de evaporação é para não evitar uma convergência com um caminho único aqui. Então, para que isso aqui pode ser roteamento em rede de computadores, pode ser roteamento em mapas, por exemplo, achar o menor caminho de um ponto ao outro no mapa, então, vamos supor que esse grafo aqui está, simulando um mapa aqui de algum lugar. Então, eu acho que o caminho aqui para sair, para sair do nó 8 e chegar no 1, o melhor caminho que eu achei foi esse aqui. Então, tem aplicações práticas aí. Então, pessoal, assim, esse é o meu primeiro ponto de parada, eu posso dar uma parada, e depois eu fiz uns slides sobre o que a gente tem pesquisado, usando esses algoritmos, mas como eu não sabia direito como é que estava o tempo, eu fiz esse break aqui. Então, olha, a primeira coisa que eu gostaria é que vocês vejam fora da janela. Então, esse fora da janela é meio fora da casinha, que significa, assim, ousem, né, porque eu fico pensando que um cara que olhou para uma revoada de pássaros e pensou em um algoritmo, é um cara fora da casinha, né, então, assim, eu acho que a ciência rompe as fronteiras com as pessoas que olham fora da janela. Então, era esse convite que eu gostaria de fazer para vocês, olhem fora da janela, tá, observem a natureza com esse olhar de inspiração. Existem infinitos algoritmos bem inspirados, então, essa parte de otimização deu um boom, assim, tem algoritmo de todo tipo, eu também coloquei lá no final alguns de curiosidade, depois vocês quiserem, eu dou uma passada lá. mas, é, houve um boom, assim, aí tem algoritmo do cuco, tem algoritmo de, 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 é, pirilampo, tem algoritmo de vagalume, tem algoritmo de tudo. Então, houve, essa parte acabou, acho que saturando um pouco, mas a natureza está aí cheia de inspirações, então, é, é esse convite que eu faço para vocês, para vocês olharem fora da janela e para vocês se encantarem com o mundo da ciência, porque é um mundo fascinante. Então, obrigada, e aí, se vocês quiserem, eu, eu posso continuar aqui, que eu fiz uns slides com a aplicação do, do, do meu grupo lá de pesquisa. Nossa, Miriam, você que é uma inspiração, você que é fora da janela, da casinha e tudo mais. Vamos só agradecer, assistir essa mensagem, aí, tá tudo, vai lá no, no Meet, Miriam, para você ver que tá todo mundo fazendo o carro. Tchau, 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 Obrigada. Muito obrigada, olha, assim, eu particularmente gostaria de ouvir o que você tinha para apresentar depois das aplicações, mas assim, como estamos um pouco fora do tempo, vamos fazer assim, vamos abrir para perguntas e tal, depois quem quiser ficar, para você mostrar a sua outra parte, mas assim, encerramos oficialmente daqui a pouco, e depois quem quiser ficar, eu gostaria de ver na segunda parte, mas, como muito. É, eu parei, porque assim, eu fui me empolgando, eu tinha feito 80 slides, daí eu fico contando, cheguei nos 40 e aí eu falei, vamos fazer, mas a gente acha que não tem tanta coisa para falar legal, assim, que já dá uns 10 petiscos para falar, né? Ali no chat estão falando um monte de coisas lindas, parabéns, que já estão perguntando qual disciplina que aprende isso. Então, na verdade, assim, existe a disciplina de sistemas inteligentes, que o Takla fala, acho que o Takla fala um pouquinho de algoritmos genéticos, um pouquinho de redes neurais, um pouquinho de fuzzy, a Cris está com uma disciplina de, né, Cris, de meteorística, é, eu, 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 não foi ofertado ainda. A oferta para mim. Então, assim, a gente pode, tem que pensar, assim, na verdade, a gente fica cheio de ideia e falta tempo para implementar, né? Mas a ideia é essa, eu, na verdade, assim, o que eu queria passar para vocês era esse encantamento que eu tenho pela ciência, assim, porque é uma coisa, assim, gente, é muito fascinante, né, essa coisa, então, esse passado, assim, dos cientistas, sempre me fascinou. E eu, eu, por exemplo, por que que eu vim fazer ciência? Porque na minha graduação, teve o Maculam, que é o cara, é um precursor das redes neurais no Brasil, ele foi dar uma palestra lá para a gente, eu fazia engenharia, né, ele foi dar uma palestra lá na engenharia e falou de redes neurais. Gente, mas meus olhos, eu sempre fui fascinada por pesquisa, essas coisas, mas quando ele falou de redes neurais, meus olhinhos brilharam, assim, e eu acho que é isso, assim, a gente tem que tentar contagiar os alunos por esse amor à ciência, né, porque eu sou muito encantada pela pesquisa científica e pela, pela ciência e pelo progresso que a ciência traz. Então, eu queria passar esse meu encantamento para vocês. Míria, eu vou repassar algumas perguntas aqui do chat, mas na verdade, seria bom a pessoa que perguntou aqui, o Enrique, que perguntou sobre testes e poder falar e depois tem algumas outras, a Priscila também tinha alguma dúvida, se puderem. Vamos fazer assim, quem tiver dúvida, que às vezes as dúvidas ficaram lá para trás, a gente não consegue, então quem tiver uma dúvida específica, posta de novo, porque aí eu consigo, a gente consegue olhar mais receio. O abre o microfone e pode falar. Eu vou perguntar já então. Vou perguntar. Eu estou aqui bem caindo paraquedas aqui. Quero saber assim, nessa linha de algoritmo que você mostrou aí para a gente hoje, o que tem sido feito na área de música ou de processamento de áudio? Se você conhece alguma coisa nesse sentido. Olha, eu me lembro quando eu falo, assim, como não é uma área que eu pesquiso, então eu nunca fui assim, muito para a parte de música, mas eu me lembro que, por exemplo, quando eu estava no doutorado lá, lá em 1900 e bolinha, aí tinha um pessoal que trabalhava com otimização em cima de música, assim, que tinha uma função que queria minimizar, e aí fazia uma combinação de notas para minimizar, e tal, e eu não fui muito, não foi uma área que eu investiguei. Mas, por exemplo, eu acho que tem coisa sendo feita agora, que não é muito nisso que eu falei, mas muita coisa sendo feita, por exemplo, em termos de aprendizado profundo, com redes, deep, para compor, inclusive, músicas, então tem redes de aprendizado profundo, compondo, fazendo composições de música. Eu vou falar com toda sinceridade, porque eu sou super contra, porque os artistas já são, super relegados, se a gente ainda colocar os sistemas artificiais para competir, meu Deus do céu, eu não sei onde que nós... Então, eu fico assim, gente, vamos lá, 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 trabalhar em desastre, vamos lá, alguma coisa que ajude, né, porque, e tem umas coisas que me chocam também, olha, vou falar para vocês, eu tenho um aluno meu, estava me mostrando os resultados de um, de aprendizado profundo, que faz simulação de, faz, criação de face artificial, são redes agora que você junta as faces, e constrói uma face artificial, você não consegue diferenciar, é impossível, elas são perfeitas, reconstrução de voz, então, assim, o que eu já vi em termos de arte foi, composição, então, redes que fazem composição, né, então, talvez assim, elas possam ser úteis assim, tem uma partitura que de repente ficou faltando, então você estuda toda a composição, e consegue através da rede descobrir um padrão, que de repente você consegue montar uma parte que faltou, uma partitura, isso eu acho legal, agora a substituição do artista me preocupa um pouco. Priscila, eu não sei, não lembro exatamente, mas eu alguma vez assisti a uma palestra, que falava um pouco assim, não sei se de algoritmos no sentido do que o Miriam está falando, mas sim de criação de música, baseada na observação da natureza, que era uma das coisas, se a palestra, por exemplo, mostrava que a sucessão de Fibonacci, como que ela aparece na natureza, então, ele trouxe um abacaxi, e se você comeu abacaxi, uma pinha, pinha chama pinha? Ou, é a minha opinião, que você conta, aliás, eu tenho aqui, você conta os, estava por aqui, você conta os pininhos que tem, e ele segue a sucessão de Fibonacci, é o abacaxi também, tem várias coisas aí, e nessa palestra, eu não lembro direito, mas ele ia mostrando como a natureza, na verdade, não é que a gente observando a natureza, copiava coisas, mas mostrava como na natureza já existe, muita coisa matemática, digamos, e usava isso para a música, e eu acho, agora que eu estou falando, estou lembrando alguma coisa, eu acho que pegava músicas assim, famosas, Mozart, não sei o que, e colocava, não sei qual métrica, porque também, eu só leio a música, não sei qual métrica, e via que, acho que foram mais famosas, ou mais importantes, e tal, seguia alguma sequência, que vinha de alguma coisa matemática, que na verdade, é a proporção áurea, várias músicas que seguem a proporção áurea, por exemplo, a proporção áurea, tem várias coisas assim, e acho que tinha um pouco o que a Miriam falou, montar uma música a partir de, então assim, tipo, vamos montar a música do abacaxi, seguindo as leis, de que segue o abacaxi, da sequência de fluminante, mas tinha umas coisas assim, não tem muito a ver com o que a Miriam falou, do algoritmo, mas lembro de ter a natureza, relacionada com a música, mas era mais uma coisa, que a matemática estava na natureza, e isso era olhado na música, uma coisa assim, se interessar, depois eu procuro, acho que foi Adriano Paença, você ouviu falar dele? Alguém ouviu falar dele? Adriano Paença é um jornalista de futebol, só que ele é um matemático, assim, prodígio, que ele, acho que fez doutorado com 21 anos, ou 20 anos, terminou doutorado aos 20 anos, uma coisa assim, e ele se dedicou ao jornalismo esportivo, mas ao mesmo tempo era professor, e se dedica a divulgação matemática, ele faz esse tipo de palestras, falando esse tipo de coisa, acho que foi a nova palestra dele, então se quiser procura, Adriano Paença é o nome dele, talvez achei alguma coisa sobre ele, sobre música. Obrigada, professores, ajudem a maestrina do TASPG a entrar para o mundo da computação, por favor, agradeço. Podemos conversar, Priscila, de repente a música pode ser uma nova área de aplicação, né? Eu estou botando o pé, eu estou bem animada, estou estudando o que eu consigo, quero levar a música para a computação e ver qual que é o que sai. Legal, nunca pesquisei, mas a gente pode começar a dar uma olhada. Aí tem uma, a Luísa falou assim, autores muito pessimistas quanto à inteligência artificial, gostaria que a professora, por gentileza, fizesse comentários a respeito dos contrapontos entre benefícios e malefícios futuros para a humanidade. Então, há um tempo atrás, eu fui convidada até para falar sobre ética e IA, e a gente há um tempo atrás também, um grupo do DAINF se viu envolvido na proposta de um projeto de centro de pesquisa e a gente discutiu bastante essa questão, né? Então, assim, eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho fascínio, eu tenho um pouco de medo. Por quê? Porque eu acho que, como tudo na vida, se você usar para o mal, ela tem infinitas possibilidades, mas ela também abre caminhos para ser usada para o mal, né? Então, eu acho que tem aplicações que são super bem-vindas, do tipo, tem gente usando o suarme para jogar robôs em situações de desastre, onde o ser humano não pode entrar, porque tem perigo e tal, e tem coisas que são assim, que não dá para discutir, isso é maravilhoso. Mas tem aplicações, por exemplo, que eu não digo nem só para o mal, mas assim, as implicações da própria, já veio da Revolução Industrial, de tirar emprego, essa coisa, por exemplo, de fazer IA, na forma de arte, e isso me preocupa um pouco. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que se preocupar com a questão da empregabilidade, é um fator que pesa, né? E a gente também discutiu muito essa questão, por exemplo, que hoje está acontecendo, a responsabilização, então, você faz um sistema inteligente, acontece um desastre, por exemplo, aquele carro do próprio, não sei se foi do Google, da Tesla lá, que atropelou uma pessoa. Gente, ninguém é responsabilizado, por quê? Porque quem você vai responsabilizar? Então, assim, a gente tem que começar a fazer uma IA preocupada com isso também. Quem vai ser o responsável por um algoritmo inteligente que está gerenciando tudo, né? Então, são aspectos que eu acho que tem que correr junto com a pesquisa. A gente não pode fazer uma pesquisa desvinculada dessa autocrítica, né? Então, eu, por exemplo, quando vi essa questão da face, da geração automática de voz, sabe qual foi a primeira coisa que me veio à cabeça? Fake news, você não consegue mais controlar, porque você põe uma pessoa fake ali para fazer, pronto, a voz é real, a face é real, como é que você vai dizer que aquilo não é uma pessoa falando, né? Então, são coisas assim, que vão, ao mesmo tempo, fascinam a gente e assustam, né? Então, eu sou entre fascinada e assustada com o futuro. Eu sou fã da ciência, mas eu acho que a gente tem que fazer ciência com muita responsabilidade, né? Aí, alguém colocou aqui um canal bem legal sobre IA, né? Então, assim, são coisas assim, a gente vai nos congressos e vê coisas fantásticas. Uma vez eu fui no congresso e teve uma palestra que me chamou muita atenção. eu falo, e os caras têm dinheiro para fazer, né? Aí, o que eles fizeram? Era a evolução de robôs, era algoritmos evolutivos, mas evoluía robô. Então, eles deixavam os algoritmos montarem robôs, gente, saía cada coisa louca. O algoritmo ia evoluindo e ia montando robôs sozinho. Só que o que acontece? Os caras, acho que eram do MIT, têm um puta dinheiro, pode jogar o robô fora, constrói, não deu certo, mas dali pode emergir um robô que ninguém pensou, uma coisa super bacana, né? Então, essa palestra me chamou muita atenção. Primeiro, por causa da aplicação tão diferente, né? De evolução, de modelos de robôs, a gente está acostumado com a evolução mais ali controladinha de rotas, de movimentação, não de modelagem de robô, e pelo dinheiro que eles têm de jogar os robôs, pode sair qualquer coisa que eles implementam e veem como é que o sistema funciona. Então, assim, tem umas coisas fantásticas, mas umas coisas assustadoras também. Deixa eu ver aqui, Jesus Cristo. Já vimos nos filmes. Não, assim, eu sou assim, eu acho que o problema não é a IA, o problema é são algumas pessoas que fazem IA. Então, na disciplina, eu sempre falo, pessoal, gente, vamos olhar essa parte da ética, né? Eu acho muito importante a gente ensinar IA e trabalhar a ética também. Então, eu acho assim, eu continuo fascinada pela ciência, né? Acho que de vez em quando a ciência promove coisas desagradáveis, como foi a bomba atômica, por exemplo, ela veio de um avanço científico e infelizmente foi muito ruim. Agora, cabe a gente colocar um break, falar, peraí, aqui eu vou avançar, aqui eu não vou avançar. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Mas sabe que eu, como maestrina, tomei um susto quando eu entrei na página de experimentos de inteligência artificial do Google, que não é só deles, né? Eles têm empresas parceiras também. Vou passar ali no chat para vocês. Eles estão estudando o movimento corporal dos regentes. Então, nesse site, você entra e é meio baseado na tecnologia do Kinect, né? Então, ele identifica a movimentação e ele consegue fazer a orquestra lá ser responsiva aos seus movimentos pela velocidade ou pelo volume. Eu falei, cara, já está assim, né? Vou perder meu emprego daqui a pouco de maestrina. Mas, claro, tem tantas outras coisas que o computador não chegou ainda, né? Essa diferença do que nos torna realmente de fato humanos. Mas tem muita coisa de tecnologia, de inteligência artificial do Google que já está bem adiantado, né? E às vezes a gente, que nem eu da música, comecei a me interessar de um ano e meio para cá e daí fui vendo que já estava muito adiantado, né? Então, outro dia, até os alunos da disciplina falaram, você acha que a IA vai dominar o artificial vai dominar o natural? Eu não sei, assim, eu acho que vai acontecer, a gente ainda está num estágio que a gente tem sistemas muito bons, excelentes, melhores que os humanos, mas eles são sistemas dedicados. Então, assim, a questão de eu, por exemplo, como humana, conseguir dirigir, cozinhar, dar aula, mexer no computador, cuidar do filho, ou seja, tarefas completamente diferentes dentro do mesmo cérebro ainda me coloca numa situação de pensar, não, ainda sou superior, porque eles são dedicados, então eu tenho hoje sistemas artificiais que reconhecem imagem de tomografia melhor que o humano, agora pega esse sistema e tira ele agora e treina ele também para cozinhar, será que ele vai ter o mesmo desempenho se ele tiver que fazer as duas tarefas? Agora coloca mais uma tarefa para ele fazer completamente, mesmo que ele seja treinado para ela também. Então, assim, eu acho que a gente ainda está num estágio de sistemas muito bons, melhores que os humanos, dedicados. Então, o que eu acho que vai fazer o passo é esse sistema, você ter um sistema que suplante a gente em múltiplas tarefas e eu ainda não consegui ver essa parte, ainda não estou vendo isso sendo disseminado fortemente, então, nesse sentido, mas, assim, eu não consigo, eu não gosto de fazer muito prognóstico, eu falo sempre, os prognósticos sempre falham, às vezes, tudo, se você olhasse, olhar os filmes de ficção científica antigos, muita coisa a gente fez melhor e outras a gente não conseguiu atingir, então, é difícil fazer os prognósticos, assim, eu acho difícil, mas eu acho que agora, no momento, a gente está ainda um pouco distante. Eu acho que, posso dar a minha opinião sobre a sua? Pode. Eu acho que a gente está caminhando para sistemas híbridos, né, que são sistemas sociotécnicos e cognitivos também, então, cada vez mais a interação com formas artificiais de inteligência, nem interessa discutir o que é inteligência, porque, enfim, é uma outra discussão, cada vez mais a gente vai ter formas híbridas, né, nós mesmos sofremos alterações que a gente nem imagina quais sejam ainda, né, quando a gente interage com algum artefato, né. Tá, claro, a minha memória é meu celular, eu não tenho memória nenhuma fora do celular. Exatamente, se você pegar uma criança, né, que nasceu aí, adolescente, hoje já, nos anos 2000, provavelmente o cérebro dela já tem conexões muito diferentes das nossas, né, das nossas conexões, porque foi moldado por outro tipo de interação com os artefatos tecnológicos, e cada, bom, enfim, cada vez mais isso vai acontecer, né, e a gente vai interagir com robôs, vai interagir com sistemas inteligentes ou não, e a gente vai mudar e, bom, trabalho. Eu acho, talvez até mais do que interação, eu acho que a gente vai se misturar, então, assim, essa é outra perspectiva que eu tenho, que a gente vai ser cada vez mais ciborgue, os robôs vão ser cada vez mais biológicos, né, então, as linhas separando o que é um humano do que é um robô, eu acho que elas vão ser rompidas, eu acho que esse vai ser o futuro, agora, quem vai prevalecer ali ainda não sei, se vão ser as máquinas que vão tomando espaço do nosso corpo ou a gente que vai sendo, vai tornando os robôs mais biológicos, eu ainda não sei para que lado que nós vamos, provavelmente as máquinas vão, mas a gente já tem, né, tem implante cerebral de chip, né, no cérebro, isso é um passo, né, a gente já está nessa direção. Só que isso também afeta outras coisas dentro do corpo que a gente não sabe, né, porque o nosso cérebro tem plasticidade, então, se você começa a interagir ou ter outras coisas dentro do teu corpo, o teu corpo vai mudar. Vai se adaptando, né, é isso mesmo. É, então, enfim. Nossa, gente, eu fui falando depois que eu vi uma hora que eu falei, credo, socorro, desculpem, mas, assim, eu me coloco assim, realmente não vai dar tempo de eu falar, mas quem tiver interesse depois, quiser conhecer um pouco mais, eu posso fazer uma outra apresentação para quem tiver interesse de conhecer o que que o nosso grupo trabalha, o que que a gente faz, tá bom? Obrigada, Priscila. Muito bom ter você aqui. Eu acho que essa interação com pessoas que são de outras áreas, eu acho que é uma riqueza sem tamanho, porque a computação tem essa característica, né, ela como não é uma área fina, ela tá sempre interagindo com áreas completamente diferentes, né, e eu acho que é um exercício de flexibilidade, mas o alcance que você tem quando você mistura pessoas de áreas diferentes é maior, eu gosto muito, assim, de misturar áreas. Obrigada. Cris, a Cris tá aqui, eu falei, Cris, agora, a Cris é nossa experta em ACO, precisamos colocar ela para falar mais coisa que não deu tempo de eu falar aqui, né, a Cris precisa também fazer um, porque ela, a Cris trabalhou muito com a ACO, o algoritmo que ela fez de roteamento com a ACO foi maravilhoso, ela foi orientada da Anne e eu coerentei, tem um trabalho, tem um trabalho muito legal, acho que vale a pena também falar. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.